Fala uma coisa, em relação ao Vasco, como é que foi chegar no Vasco? Como é que foi trabalhar com o Eurico? Pô, você foi bicampeão, cara. Você foi lá e pegou o Vasco e foi campeão. Pois é, foi fantástico. Foi, assim, realmente trabalhar com o Eurico foi uma grata surpresa. É uma pessoa fantástica. Você foi esperando uma coisa e era outra? Não, você acaba que é criada uma imagem do dirigente, do próprio Eurico. Ele é uma lenda, né? O Eurico é uma lenda. Mas para quem está envolvido no processo, para quem está lá junto com ele, ele é o dirigente que entende o que o treinador necessita. A proteção, a blindagem, ele faz isso como ninguém. Como ninguém, ele te protege de uma maneira que você faz o teu trabalho à vontade e sem interferência. Ele nunca me pediu para escalar nem A nem B, nunca. Deixou eu fazer o meu trabalho. Bom, legal. E isso, lógico, isso foi maravilhoso. Foi maravilhoso, uma passagem muito bacana, um carinho muito grande pelo Vasco. Quando veio aquela proposta do Grêmio, você quis ir embora ou não? Não, eu não quis. Eu não quis porque, justamente por causa disso. Justamente por causa desse suporte, todo respeito ao Grêmio, né? Mas, naquele momento, era a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A gente tinha empatado as três. E, não, eu estava muito confiante. E ele estava dando um total suporte. Não tinha por que eu sair do Vasco naquele momento. Então, eu recusei o Grêmio. E não me arrependo também, porque eu acho que eu fiz o certo. Depois, as coisas não andaram. O time não conseguiu o resultado e tal. E aí, num comum acordo, eu conversei com ele e falei, presidente, eu acho melhor. Foi você que pediu. Nós dois sentamos e conversamos. Mas, na boa, sem briga, sem nada. Eu já tinha uma semana antes, foi no jogo do esporte, que era a oitava rodada, que eu saí, depois do jogo. Mas, na sétima rodada, a gente tinha perdido para o Cruzeiro, em casa. Eu já falei para ele, falei, presidente, fica à vontade. Ele falou assim, eu estou à vontade. Ele não tem papas na língua, né? É, não tem. Ele é direto. Ele é direto. Isso é melhor, assim, ficar rodeando. Muito bom. Então, só tenho a agradecer ao Vasco. Projetou muito o meu trabalho, né? É um clube muito bom, muito gostoso, um ambiente maravilhoso. Depois do Vasco, eu fui trabalhar na ponte e nós jogamos contra o Vasco. Cara, foi uma emoção. Todo mundo veio me cumprimentar. Os atletas, comissão técnica. Foi muito bacana. Isso aí é prova que o momento que nós vivemos ali foi um momento ímpar. Foi um momento que impactou e marcou a carreira de todos, né? E isso é muito gratificante. No futebol, isso vale a pena.